Sejam todos bem-vindos a partir de agora A Feira de Cavalho de Campina Grande Feira acontece toda a quarta Deixa um like aí, se inscreva Bora Nildo Como é que tá Nildo? Primeira E esse cavalo, bom de que Nildo? Bom de todo mundo, carroça, cangai, aperto De mato, de mato Olha aí Vamos dar uma voltinha no bicho, Nildo Vamos dar uma volta no bicho pra testar, bora Agora meu filho Basta Basta Qual a idade dele, Nildo? É novinho Castrado ou inteiro? Capado Capado O telefone é só na feira mesmo Obrigado, Nildo Boa feira, viu? Lá, bom dia Tudo na pós, meu patrão? Tá tudo na... Graças a Deus Tá vendo esse? Tá vendo esse Porinho Porinho, porinho Vem me ouvir O pôrezinho aí, ó É Vendendo por quanto, Nildo? Tô pedindo R$2,500 Mas tem preço R$2,500 Tem um churinho bem chorado mesmo Olha aí, ó Eu não quero voltar com ele pra cá, não Eu quero vender Poxa, vai vender Que o bicho é arrumado, viu? Eu quero vender Aí pro cara vai botar a cela Pra andar Se tiver algum defeito Eu dou de graça Olha aí Já tem montada? Tem não Tem não Vem novinho, ó Vem novinho, ó Vem novinho, ó Vem novinho Vem novinho Vem novinho Entendeu? Vem novinho É um pôr de arrumada aí, viu? Vem novinho Como quiser Pode botar a cela e andar Castrado ele? É, castrado Castrado É O senhor tem algum contato pra deixar? 86-760243, Marcelino Marcelino Mora aqui, próxima Maria da Lua Próxima Maria da Lua, é O DDD é oito treino, né? Oito treino Obrigado, viu? Um bom dia pra você, meu irmãozinho Valeu igualmente Olha aí, pessoal Pôr de arrumada aí, ó É arrumado, né, meu patrão? Pôr de enxergado É Pode tirar a foto Esse aí é primeiro, viu? E esse teu tá à venda? Tá não Valeu Primeira? Tá à venda ele? Quanto? Dois e quinhentos Dois e quinhentos aí, ó Pá, Rui, na nada Vem Quanto é ele? Dois e quinhentos Dois e quinhentos Bom de quê? Um de passada Passada Castrada ou inteiro? Castrada Castrada aí, ó Pisada Qual a raça? Isso é o Mangalaguinho Mestiço aí, né? É, Mestiço e Mangalag Mestiço e Mangalag Mestiço e Mangalag Contato é de pinixa Quantos anos? Cinco 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 pra seis anos Obrigado, hein? Vixe, Maria Reagir é boa Agora E aí, vaqueiro Primeira Cadê os cavalos? Nem eu Hoje tá só olhando, né? Valeu Bora, Val Como é que tá, Val? Beleza E a chumeta Pra vender por quanto? Vende mil quanto Mil reais aí, ó Vesteiro Um metro besteiro aí, ó Quantos anos tem este um metro, Val? Mais ou menos Segunda muda, tem Segunda muda Novinho É Mil reais aí Quatro anos É por aí Carroça? É Carroça Carroça aí, ó E aí, Luan? E aí Como é que tá? Bom, hein? Belezinha mesmo Cadê os cavalos? Só tá com chumeta hoje Tá Só tá com chumeta Tem uns cavalos aqui, pessoal? Manda um alô pro cavalinho Manda um alô, Luan Manda Manda pra Felipe Felipe E pra Maria Alice Maria Alice Felipe e Maria Alice Valeu, Luan Na hora E aí, cadê os cavalos? Foi aí Olha aí Bora simbora Vamos simbora Olha a pinicha É um burro ou uma burra pinicha? É um burro, né? Quanto pinicha é ele? Quanto? 2 mil 2 mil 2 mil aí É de Selly Carroça ou Selly Cangaia? Selly Cangaia aí, ó É inteiro ele, é pinicha? Não, não É castrado É bom, ó Primeira Valeu, pinicha Obrigado, hein? E aí, rapaziada? Bora, nego Bom Como é que tá? Eu tô bem Graças a Deus Tudo na paz, né? É Trouxe uns cavalinhos hoje, não? Trouxe, aquele burro Essa erva aí Essa carroca Tinha reto Tinha reto? Tinha reto pra foda A cela Quanto é a sua cela? A cela é Quatrocentos Setecentos Quatrocentos 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 Olha a A charrete A charrete Cinco mil Cinco mil com o preto aí Cinco mil aí, pessoal Com a égua E a charrete Olha aí Cinco mil aí Compreta aí E essa potra Dormiu E essa potra Quatrocentos Quatrocentos E esse churamento aí? Quatrocentos Quatrocentos Setecentos Segunda muda Segunda muda aí, ó O jumento capado Sete e cento aí Valeu, brigadão, viu? Passar por aqui, se ele não dar um coice Opa! Quanto é esse cavalinho? Quanto? 1.500 1.500 aí a pedida Primeira Os cavalos aqui Falar com o Mi aqui Bora Mi Como é que tá Mi? Cadê os cavalos Mi? A venda pequena É só esses aí Valeu Mi, obrigado Os cavalos aqui pessoal Mas a gente não sabe quem é o dono não E esse aí é teu? É não, é do menino aí A do menino aqui E esse aqui é quanto? Quanto? Quanto é isso aí? É pra vender por 1.300 1.300 Opa, é bonica esse bicho É boa de tudo Olha aí É quente, a bichinha aqui tá boa A égua aí é testada E esse branco é teu também? E esse branco é teu também? É teu também? É Quanto ele? Quanto ele? É teu com ele Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Tá bom, não Tá bom Agora é bom Aqui ela tem um burro de sela de ouro Quanto? Quanto? 5.000 Esse é de? Passada, mangalága Passada mangalága aí Castrado? Obrigado, hein? Obrigado Isso aí, pessoal Chegando ao fim de mais um vídeo Na feira de cavalo de Campina Grande Manda abração pra turma da Prisma Poços Pensou em furar um poço aí na sua propriedade Na sua chaca, na sua fazenda Ou pra sua empresa A Prisma Poços perfura até 150 metros de profundidade E divide até 10 vezes o cartão E lembrando que o Seu Rosante Tá toda quarta-feira, pessoal Vendendo mudas O BRS Capiaçu E o BRS Curumi As melhores mudas da região Você vai encontrar em Campina Grande Com o Seu Rosante Toda quarta-feira Aqui mesmo na Feira de Animais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau